Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12, e tem o seguinte texto Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem Paz em nós Abraçando a renovação espiritual para a conquista da luz, quase sempre somos contraditados pelas forças da sombra Qual se tivéssemos o coração exposto a todas as críticas destrutivas Cultivas bondade e afirmam-te idiota Mostras paciência e imaginam-te poltrão Esqueces golpes sofridos e chamam-te covarde Praticas a humildade e apontam-te por tolo Falas a verdade e supõe-te obsesso Exerces brandura e julgam-te preguiçoso Auxilias fraternalmente e envenenam-te o gesto Confias e dizem-te fanático Cumpres obrigações e há quem zombe de ti Entretanto, a despeito de todas as dúvidas e impugnações que te cerquem os passos Segue para adiante Atendendo aos deveres que a vida te preceitua Conforme o testemunho da consciência Na convicção de que felicidade verdadeira significa em tudo Paz em nós Se você gostou desta mensagem E ela de alguma forma tocou o seu coração Você poderá ouvi-la novamente visitando o site RadioRioDeJaneiro.am.br E nossas redes sociais Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos Que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita Felícia é o Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Construindo um mundo melhor Rádio Rio de Janeiro 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 Rádio Rio de Janeiro